O Cristiano Ronaldo deu uma grande visibilidade à Liga da Arábia Saudita e, então, agora abriu-se as portas para um desenvolvimento ainda maior. Ele conseguiu fazer isso através da sua presença na Liga do ano passado e isso faz-nos prever uma Liga muito competitiva, uma Liga muito boa, uma Liga muito vista pelo mundo. O Nasr está a ganhar a cada dia uma dimensão maior no mundo, não só por os jogadores que tem, mas também pela sua organização e pelos resultados que vai obtendo nessa caminhada. Nós sabemos que, e é o nosso objetivo, e já o disse aos meus jogadores, é o nosso objetivo, claramente, jogar em qualquer estádio do mundo contra qualquer equipa do mundo. Vamos prosseguir esse objetivo. Queremos ganhar títulos e queremos dimensionar o Nasr a uma escala em que sejamos respeitados em todo o mundo pelo nosso poderio e pela forma como nos apresentamos em cada jogo. É uma missão difícil, é uma construção difícil, mas é uma construção que nós iniciamos um caminho que esperamos percorrê-lo com êxito. A dedicação dos adeptos, a dedicação dos jogadores, a dedicação de todo o staff é fundamental para este crescimento. Contamos com todos, com os adeptos e com os jogadores e com todo o staff para atingirmos o sucesso que queremos na época.